Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Meu nome é Maria, vocês estão no canal Curtindo a Natureza e Suculentas. No vídeo de hoje eu vou falar sobre plantas que são de fácil cultivo. Daquelas pessoas que estão iniciando, né gente? Que tem, quer aprender a cultivar suculentas, então, para ajudar elas a começar pelas mais fáceis. Essa aqui é a linda paraguaiense, olha. Com suas rosetas bem formadas, olha como é linda essas rosetas. Ela é uma suculenta que pode ficar bem compacta ou ela pode ficar bem alongada, dependendo da claridade que ela recebe. Se você deixar ela no sol, como a minha está aqui, ela fica assim, bem compacta. Tem a tendência a ficar um vaso pendente. E essas folhas lindas, olha, com esses tons de pastéis acinzentados, se destacam e alguns chegam a chamar ela de planta fantasma. Seria o fantasma mais lindo, né gente? Olha que linda essa planta. Ela é maravilhosa. Vou mostrar o vaso mais de longe, para vocês verem como que está lindo, olha. Então, essa planta, ela pode ser cultivada tanto no sol quanto a meia sombra, tomando mais ou menos quantidade de luz solar. No sol, ela vai ficar compacta e a meia sombra, ela vai ficar com os caules mais alongados e dá a ela um charme, dando a impressão de uma planta pendente. E se deixar, ela fica realmente pendente, gente. Uma planta enorme e pendente no vaso. E ela é muito linda, como vocês estão vendo, olha. E é uma planta de muito fácil cultivo, porque essa planta, até as folhinhas que tira, ela brota muito fácil. Isso paga muito rápido. E olha, eu vou falar, é uma planta difícil de morrer. Não tenho problema com essa planta, com nenhum tipo de praga. Ela nunca deu aqui coxonilha. A minha está cultivada só o pleno, tá? Só lembrando que as plantas cultivadas meia sombra, tem a tendência a dar mais coxonilha. O sol ajuda a evitar. A minha está só o pleno, como vocês estão vendo aqui. Então, para quem está começando, essa é uma planta fácil de fácil cultivo, de fácil de encontrar, fácil de propagar. Então, ela é uma planta linda, a paraguaense. Próximo que eu tenho aqui, olha, é um vaso de sedum bronze. Também está lindo, olha. Também é uma planta fácil de cultivar. Essa planta também não me dá trabalho com coxonilha. E ela fica numa coloração incrível, num tom vermelho maravilhoso. Essa aqui não está tão vermelha, porque ela não está pegando tanto sol. Mas eu vou mostrar um vaso pequeno que está mais no sol, que está vermelhinho, vermelhinho. Olha esse vaso, gente. Olha a coloração desse vaso. Esse vaso aqui, ele está tomando muito sol. Olha a cor desse sedum. Olha só como está lindo. Esse sedum bronze. Ele é maravilhoso. Olha essa rosetinha aqui. Ela chega até vermelha. Então, para ele ficar nesse tom bronze, bronze mesmo, dele, ele tem que tomar muito sol, gente. É uma planta de sol. E também tem a tendência a ficar pendente. Ele fica pendente como uma paraguaense. E é uma planta linda, olha. Muito linda. Essa minha está no sol. Tanto a paraguaense como o bronze, são plantas que precisam de um substrato bem erado. Com bastante drenagem. Porque elas não gostam de ficar encharcadas. Elas melam, ficam encharcadas. Então, esses vasos. E é ótimo para fazer vasos pendentes, tá, gente? Para quem está começando aí. O plástico está fazendo barulho aqui em cima. Estão vendo aí, ouvindo aí o barulho do plástico. Para quem está começando, essa planta é maravilhosa. Tanto essa como a paraguaense. Porque também se propaga muito rápido por folhinhas. É só colocar a folhinha na terra e ela vai. E eu falo, eu brinco aqui, que essa planta é difícil de matar ela. Ela não morre fácil, não, gente. Você pode largar ela para lá que ela fica. Resiste um bom tempo sem água, sem rega. Mas eu aqui rego as minhas uma vez em semana, como eu rego as outras. E o substrato é, como eu já falei, bem aerado. Com bastante drenagem. E é bom que ela fique no sol, para que ela fique bem vermelha. Eu vou deixar aí na descrição o link do meu substrato. Tem muita gente perguntando como que é meu substrato. Então, eu vou deixar o link aí para vocês verem como que eu planto essas plantinhas. Principalmente para quem está começando. Tem muitas dúvidas sobre substrato. O link vai ficar na descrição. A próxima planta que eu vou mostrar é a pulvinata. Essa é uma equeveria que dá... Um tronquinho, como vocês podem ver. Uma madeirinha. Ela dá um caule bem lenhoso. Dessas rosetinhas da ponta, olha. Quanto mais sol, mais vermelha ela fica. No inverno, essa planta fica maravilhosa. Vermelhinha, vermelhinha. Por isso ela é chamada de pulvinata ruby blush. Por causa desses vermelhinhos da folha, olha. Vou focar aqui para vocês verem. Olha que linda. É uma planta de muito fácil cultivo também. De sol pleno, gente. Substrato bem airado. E com boa drenagem. Você pode deixar ela no sol pleno. O segredo dessa plantinha, a dica para essa plantinha é... Não molhar as folhas. Eu não molho as folhas dessa planta. Ela não gosta de umidade nas folhas. Devido a essa pelucinha que tem na folha dela, né? Então, essa planta, eu rego também uma vez na semana. Ou, gente, isso depende muito de quando o substrato estiver seco. Que varia de região para região. Talvez aqui na minha cidade é uma vez na semana. Mas talvez em alguns lugares pode ser até mais. Por exemplo, quando eu morava em Minas, eu regava mais vezes na semana. Porque lá é muito quente. Porque onde eu moro é mais fresco. Então, eu posso molhar uma vez na semana. Então, o segredo dela é esse, olha. Não molhar as folhas. E ela vai ficar bem. Ela não dá trabalho também com praga. Nunca me deu. E ela está sempre com essas florzinhas, olha. É uma planta que gosta muito de florir. Está sempre de florzinha. Não dá trabalho para cultivar a pulvinata. É uma planta bonita. E é uma planta fácil de cultivar. E vocês vão encontrar ela em qualquer lugar. Até em supermercado. A minha, por exemplo, eu comprei uma rosetinha pequena no supermercado. Olha que linda que ela está. Dá um vaso maravilhoso essa planta, né? Então, para quem está iniciando, essa é uma boa planta para começar. Porque ela não dá trabalho. A próxima planta é aqui, a pampa. Gente, essa planta é ótima. Essa planta, ela se prolifera muito rápido. Ela não dá trabalho mesmo. Trabalho algum a pampa dá. Ela é um híbrido da... Ela é um híbrido da... Dessa planta aqui, olha. Da pomila. Ela é um híbrido da pomila. Eu não sei com quem. Sei que um dos pais dela é a pomila. E deu essa planta aqui. Ela é muito prolífera. Ela, você coloca uma planta e ela enche o vaso. E ela também não dá trabalho com praga, com nada. O único cuidado que eu tenho com essa planta é com a rega. Ela mela com facilidade se a gente colocar muita água. Então, olhar se o substrato está realmente seco para depois regar. Esse é o segredo dessa planta. Olhar bem, gente. Olhar mesmo se o substrato dela está bem seco para depois regar essa planta. E se a gente for regar ela, enquanto o substrato estiver molhado, ela vai melar. Não é linda essa planta? Olha que vaso maravilhoso que deu essa planta aqui. E ela é assim. Você coloca uma roseta e ela vai. Tá? Não dá trabalho nenhum. Então, essa é a pampa. A Echeveria pampa. Ela é fácil também de ser encontrada. E muito fácil de ser cultivada. Eu ainda não coloquei que brotar folhinha porque não tem necessidade. Tantos brotos que ela dá na lateral. Que ela coloniza muito rápido. Então, não fosse folhinha. Mas, provavelmente, deve brotar, sim, de folhinhas. As folhinhas delas são fininhas, assim, como vocês estão vendo. São folhas fininhas e gordinhas. Por isso, ela mela com facilidade se estiver com excesso de água. Então, essa foi a provinata. Gente, uma coisa que eu não falei da pampa é que ela varia de tonalidade dependendo da quantidade de sol que ela tiver. Se ela tiver com mais sol, ela fica mais avermelhada. A minha não está porque ela está mais aqui. A sombra está... Nós estamos no período de chuva e está tendo pouco sol. Mas ela fica bem vermelha quando toma bastante sol. Então, dependendo da claridade, ela pode variar a tonalidade dela, deixando ela mais linda ainda. A próxima que eu vou falar é a jadeíta. A jadeíta, ela é até uma pergunta de uma escrita, respondendo ao comentário da Adriana Ferreira. Ela perguntou como eu cultivo a jadeíta. Então, o primeiro segredo da jadeíta para mim é o sol. Para elas ficarem assim, bem compactas, elas precisam tomar bastante sol. Tá bom, Adriana? Essa planta, ela é sol pleno mesmo, gente. Sol pleno quer dizer sem proteção de sombrite e nem de nada. É uma planta que gosta um pouco mais de água. Sem encharcar, tá, gente? Quando eu digo que gosta um pouco mais de água, é sem encharcar. Tá? A minha fica tomando bastante sol e no inverno ela fica bem colorida. Não está, igual eu estou falando. A gente está no período de chuva, mas já dá para ver que ela colore, olha. Vocês vão ouvir o cachorro do vizinho latindo, gente. Só enquanto a gente começa a gravar, o bicho começa, né? Então, ó, e o substrato para ela é aquele mesmo de suculenta. Vou deixar aí no link da descrição, tá bom, Adriana? Para você conferir lá meu substrato, que é o que eu, como eu cuido dela, é isso. Ela não me dá trabalho com praga, gente. É uma planta ótima. Para quem está começando também, jadeíta. Ela é linda, além de ser linda, ela se prolifera muito rápido. Como vocês estão vendo esses bracinhos aí por todo lado, olha. São mudinhas que você pode tirar e colocar na terra e serão novas mudas, olha. Olha que lindeza que está essa planta. Está maravilhosa, né? E o cultivo dela é muito fácil e a proliferação também. Então, ela é uma planta muito boa para quem está iniciando, para quem está começando o cultivo. Não dá trabalho comprar, como eu já falei. E gosta de ficar muito no sol. O substrato é normal, tá bom, gente? Então, essa é a jadeíta. E agora eu quero responder a pergunta de um inscrito que perguntou sobre o cedo ouro. Eu vou mostrar para vocês. Se vocês estão gostando do vídeo, gente, deixem seu joinha. Curtam. Comentem aí nos... Comentem nos vídeos se vocês estão gostando. Compartilhem nas suas redes sociais e inscrevam-se no canal, gente, para ajudar o canal a crescer. O canal já está crescendo. A gente é muito grato a todos. Já chegamos à meta dos mil inscritos. A gente quer muito agradecer a todos vocês. Muito obrigada por cada inscrito que tem se inscrevido no nosso canal. Que tem ficado com a gente, assistido os nossos vídeos. A gente agradece muito, eu e Daiane, como já falei com vocês, Daiane sempre me auxilia nos vídeos. Então, a gente agradece muito mesmo de coração, tá bom? Então, esse aqui é o cedo ouro. Eu separei esse vaso, esse cedo ouro, respondendo a pergunta da Maristela dos Santos. Ela perguntou como eu cultivo cedo ouro. O cedo ouro, Maristela, ele não tem segredo. Estou mostrando esse vaso. Talvez você fale, ah, mas esse vaso não está bonito. Não está mesmo, não. Mas eu vou mostrar para você o motivo, porque ele não está bonito. O cedo ouro, ele tem um segredo. O segredinho dele, o cultivo dele é o mesmo das outras suculentas. Substrato bem aerado, com uma boa drenagem ao fundo. Rega uma vez em semana, no meu caso. Cada caso é um caso, né, gente? Já falei isso. A rega depende de cada caso. A gente tem que sempre ter isso em mente. Coloca o dedinho e olha se a planta está seca. É o melhor jeito de olhar se a planta está seca, é o dedômetro. Enfia até o fundo e olha. Se estiver seca, é hora de regar. Não importa se já regou ontem ou se regou semana passada. O importante é quando a planta secou, é hora de regar. Então, essa planta, com essas folhas minúsculas, ela é uma planta linda. Olha o tamanzinho dessas rosetinhas. É linda, né, gente? Eu acho. Então, Maristela, o segredo dessa planta é o seguinte. Ela precisa de replante, sempre. Começou a ficar assim a hora de replantar. Mas como que eu vou replantar? Eu vou pegar uma tocha dessa aqui e vou colocar ela no vaso? Dá vontade, não dá? Mas não pode. O que você tem que fazer é vir aqui, ó. Eu faço na base do beliscão. Dá um beliscão e tira, olha. As pontas. Não pode sair com a raiz. Ela não gosta. Você deu esse beliscão, tirou assim, olha. Você coloca lá no vaso, os pedacinhos assim, ó. Só colocou na terra, gente. Eu não trouxe um vaso aqui pra mostrar de exemplo, mas é só encostou e deixa. Ela sempre fica nessa forma assim, olha. Ela começa a ressecar quando ela precisa de replante. Então, é hora de replantar ela. Eu trouxe esse vaso especialmente pra isso. Porque quando ela tá toda bonita, ela fica toda assim, né? Igual tá essa beirada aqui, toda verdinha. Ela começou a ficar assim, não é porque ela vai morrer, não. Aí você começa a pegar os caulezinhos, as pontinhas que tão bonitinhas. Separa as que tá bonitinhas. É só a ponta, gente. A ponta mesmo. Pega a pontinha, corta aqui a pontinha, ó. E coloca no substrato. Só a pontinha. Eu faço isso no vaso do beliscão mesmo. Não preciso de cortar com nada, não. Põe lá e põe no substrato. Pronto. É o segredo dessa planta. Tá bom, Maristela? O segredo dela é esse replante de tempos em tempos. Eu ainda não marquei quanto tempo a minha precisa de replante. Mas eu sei que de vez em quando ela fica nesse estado assim. Começa a ressecar por cima, como se ela estivesse morrendo. Mas na verdade ela não tá. Porque ela é uma planta que precisa de replante. Eu não sei se... Se ela é assim, né? Se é com todo mundo. A minha, pelo menos, é assim que eu cuido da minha. E ela tá sempre bonita se você fizer os replantes. E é muito rápido quando você replanta. Você replanta aí uma semana e tá bonita de novo. Tá bom? Então não é uma planta que dá trabalho. É uma ótima planta pra quem tá começando. Eu gosto muito dessa planta. E essas folhinhas dela, bem miudinhas, é linda, né? Então, gente... O vídeo de hoje foi esse. A gente tá muito grato por ter chegado aos mil inscritos, como eu já falei. Queremos agradecer demais a vocês. E se vocês gostam do nosso canal, se inscrevam aí. Se estão gostando dos nossos vídeos, se inscrevam aí. Também comentem sobre quais outros vídeos vocês querem que eu fale. Quais outras plantas que vocês gostariam que eu fizesse vídeo. Pra que eu possa estar ajudando vocês. Aí vocês também me ajudam a ter ideia de fazer novos vídeos. Se inscrevam no canal e ativem o sininho pra receber a notificação de novos vídeos, gente. A gente tá postando vídeo toda terça e toda sexta. E um vídeo extra no domingo. Um videozinho curto no domingo. Tá bom? Então, muito obrigada a todos. Até o próximo vídeo. Tchau.